Você teve um relacionamento tóxico Alguém foi escroto contigo Procura um psiquiatra Faça terapia Faça atividade física E dance sempre que puder Rivotril frontal Ketchupine, Aderaldeazepam Zolpiden, Lorazepam E no Brozem Rivotril frontal Ketchup, niaderalde, azepam Zoupidem, lorazepam e o prosentem Você teve um relacionamento tóxico? Alguém foi escroto contigo Procura um psiquiatra Faça terapia Faça atividade física E dance sempre que puder Rivotril, frontal, ketchup, niaderalde, azepam Zoupidem, lorazepam e o prosentem Rivotril, frontal, ketchup, niaderalde Azepam, zoupidem, lorazepam e o prosentem Rivotril, frontal, ketchup, niaderalde Azepam, zoupidem, lorazepam e o prosentem Você teve um relacionamento tóxico? Alguém foi escroto contigo? Procura um psiquiatra Faça terapia Faça atividade física E dance sempre que puder Faça terapia Faça terapia Faça terapia Faça terapia Faça terapia Faça terapia